E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muka, trazendo pra você mais corridas no modo online do Forza Horizon 4. E hoje a gente vai correr com essa Mercedes C63. O designer dela, eu tentei pegar aquele que é do Need for Speed Rivals, pelo menos o mais próximo. E esse aqui ficou legal pra caramba, eu nem vou tirar esse aqui. Beleza, vamos começar aqui com a corrida de velocidade, tá? Esse carro aqui eu achei interessante o desempenho dele, principalmente em curvas. Não é um carro super apelão. Tô correndo com o Master King, ele gosta dessa BMW dele, 1M, tem uma aceleração muito boa. Vai dar pra gente ter uma ideia do desempenho desse carro aqui. O Midmaster tá aí também. Ó, o negócio é o seguinte, tem um pessoal que tava comentando pra mim em relação a ranqueada, se tem como filtrar, né? Eu vejo bastante comentários assim. Eu já havia falado antes, é um esquema que eu faço, né? Mas assim, primeiramente não tem como filtrar, né? Se tivesse como, por exemplo, você entrar num modo ranqueado só de corrida de velocidade ou corrida de rua, seria muito legal. Mas uma coisa que eu aprendi com o Apio, Bombazica, Caí, é assim. Quando eu vou entrar na ranqueada, aí, por exemplo, você espera um pouquinho, né? E você não tem a opção de escolher onde você vai correr. Aí quando aparece corrida de rally, nesse caso você não gosta de corrida de rally. No meu caso, como eu tenho um Xbox, o que eu faço? Eu aperto a bolinha do meio do controle, né? Aí vai aparecer a opção lá pra eu voltar pro início. Não precisa fechar o jogo. Você volta pro início do seu Xbox, tipo a tela inicial. Você clica, aí você espera por um período. Ele, tipo, vai minimizar a página, né? Como se, tipo assim, você estivesse jogando no PC, aí você apertava a tecla Windows. Aí, tipo assim, ela ficava minimizada, né? A tela. O que que acontece? Você não vai perder seus pontos. Você espera um período lá, aquela contagem, né? Pra começar, pra te chamar pro modo online. Ele vai constar que você teve uma perda de conexão, tipo com a internet. Aí você não perde seus pontos. Aí depois você vai pesquisar de novo. É por isso que muitas vezes a gente entra numa corrida de cross ou um rally. Aí, geralmente, na hora que você entra lá, tem sete, seis pessoas. Aí, às vezes, a gente acha que o pessoal saiu fora, né? É porque eles fazem isso. É, eu não entendi. É uma coisa que eu, assim, eu percebi, né? Que todo mundo tá saindo fora. Não que é ruim a corrida de cross e de rally. Não é ruim. O problema é a corrida de passeio livre. Então, a galera, eu acho divertido corrida de cross. Gosto muito de rally. Mas, assim, o modo online eu não acho muitos jogadores no rally. Eu gosto de jogar com muitas pessoas pra ficar bem interessante. E, assim, na cross também não tem quase ninguém. Acredito que quando a gente começar as lives, a gente vai fazer esses eventos pra gente descobrir mais carros. Corrida online número 2. Corrida de velocidade. A gente vai de Audi RS6 2015 Avanti. Um carro muito bom. Gostei muito desse carro. Deu pra aliviar bastante peso dele. E ele ainda deu pra gente uma manobra, assim, de Dodge Viper 2008, né? Então, se você não errar, e ainda mais que um carro que tem uma manobra que esse carro tem, é muito difícil você errar, né? Você consegue ótimos resultados, tá? Mesmo tendo alguns carros, assim, que tem um desempenho até melhor do que esse aqui. Que nem ter um EB110 aqui nessa corrida nossa. Mas é que nem eu digo, né? Teve um rapaz que tava chegando... Chegou agora no Horizon, né? Tem muita gente aí que tá chegando novo do Forza Horizon, tá? Gostando das dicas, pegando a configuração de tunagem. Aí, geralmente, quando a pessoa é nova, ela fala assim... Pô, velho, eu peguei sua configuração de tunagem e não consegui ganhar corrida com ela. Peguei a outra tunagem lá e não ganhei. É que eu sempre digo... Configuração de tunagem não faz milagre, né? O carro não vai andar sozinho, não. Eu falei pra ele, você usa assistência? Ele falou, é, eu uso. Quase tudo ligado. Então, cara, é com certeza a questão da assistência. Olha, esse carro meu aqui não é um carro OP. Mas aí eu já tenho a configuração de tunagem dele que é boa, bem equilibrada. Daquele jeito eu gosto de fazer uma coisa bem boa pra quando a pessoa pegar e não reclamar. E assim, eu jogo sem assistência, né? As que fazem o carro andar mais rápido. Que nem um estressamento de simulação. Demorou pra me acostumar, mas eu acostumei. O estressamento de simulação, assim, ele te dá algumas diferenças de milésimos, né? Principalmente em sequências de curvas, onde você precisa de uma resposta bem rápida. Nesses momentos ele é muito bom. Então, a questão do controle de tração, controle de estabilidade, não tem necessidade aqui. Manual com embreagem, super necessário. Principalmente da classe S1 pra baixo. Agora, se for classe S2, aí você já pode usar um manual sem embreagem. Porque lá tem muitos carros que tem um câmbio bastante moderno, tá? Lembrando, deixa o like aí. Manda um salve pra mim nos comentários pra dar aquela força na nossa série. Corrida número 3. Agora a gente vai de circuito de Aventador 2016. Tô largando em oitavo. Pra esse carro aqui, circuito é ótimo. Ainda mais que tem uma reta boa ali. Ele tem uma manobra legal e quando ele embala, ele fica bom de reta. Então, tá tranquilo mesmo tendo um Ford GT aqui. Que eu gosto muito do Ford GT. Principalmente pra fazer modo rivais. Vou ver se eu trago modo rivais durante essa semana. E por falar em circuitos, vou trazer Forza Motorsport também, tá? E outra coisa que eu preciso lembrar pra ninguém ficar de fora. Tem um canal Forza Challenger Cup. Que organiza eventos desde o Forza Motorsport 5, tá? E assim, não precisa gastar nada. Eles estão fazendo transmissões. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo aí do canal Forza Challenger Cup. Lá nas transmissões, eles fazem sorteios, tá? De prêmios para os espectadores. Então, é muito bom. E é uma porta de entrada também. Pra se caso você queira entrar em uma equipe, né? E você... Às vezes tem aquela certa dificuldade de entrosamento, né? Ainda mais quem entra do nada no jogo. Entra no modo online. E quer participar de eventos também. Então, ali é muito fácil. Você chega ali e já troca uma ideia com o pessoal. Ô, e aí? Como é que eu faço pra mim entrar em uma equipe? A galera vai falar. Ó, a gente precisa conhecer o seu nível de piloto pra te encaixar num perfil de equipe, né? Se você é um cara mais casual, você vai pra uma equipe casual. Se você é um cara que já quer ir pra um lado mais profissional, eles vão te encaixar numa equipe desse jeito. Do jeito... Do modo como você gosta de jogar, né? Se é o modo casual ou o modo mais pro lado do competitivo. Meu Deus do céu. Tô andando igual um... Ainda bem que o carro é bom. Então, vou deixar na descrição o link do canal Forza Challenger Cup, tá? Que é uma porta de entrada muito fácil. Pra quem quer participar de campeonatos, quem quer entrar numa equipe, é muito, muito bom. Outra coisa, o mês tá terminando. Já tô me programando pra ir embora pra Goiânia, né? Eu tô aqui... Minha mãe tá me enrolando aqui na Bahia, mas acredito que até lá no... Quase no finalzinho do mês eu já estarei em Goiânia. Vou marcar um horário pra gente correr, tá? Eu correr com os inscritos. E assim, eu vou fazer lives na Mixer pra gente continuar com essa série aqui. Se caso eu consigo arrumar o meu computador, aí eu faço live no YouTube. Agora, pra manter essa série de corridas no modo online do Forza Horizon 4, eu vou ter que fazer lives na Mixer, tá? E gravar os melhores momentos e trazer aqui pra você. Então, vou deixar o link da Mixer na descrição do vídeo. Se você puder me dar uma força me seguindo lá. Quando eu virar parceiro, a plataforma vai ficar levíssima pra nós curtir. Vamos finalizar com essa última corrida no modo online. Só tem amigos aqui, principalmente a galera que me segue lá na Mixer, né? Link da Mixer fixado nos comentários aí, hein? Me dê uma força lá. Lembrando, já deixa aquele like aí. Mais importante ainda, manda aquele salve pra mim aí nos comentários. Os comentários é muito importante o engajamento do pessoal na nossa série do Forza Horizon. Todas as minhas configurações de tunagens estão compartilhadas, tá? Pra quem não gosta de fazer e prefere baixar uma configuração de tunagem. Inclusive, esse Honda NSX aqui, que eu não vejo o pessoal andando tanto com ele. E eu acho um carro assim a nível de Ford GT ou mais. É um carro muito bom. O único problema dele é aquele negócio. O freio dele é stock, tá? Ele não tem freio de corrida. Porque se eu colocar um freio de corrida aqui, vai aumentar demais o PI dele. A gente vai ter que tirar, por exemplo, uma cilindrada, um volante de motor que vai tirar a potência do carro. Então é melhor deixar o freio em estoque e adiantar um pouco a frenagem do carro. Tem um pessoal, assim, apareceu um novo inscrito no canal. É sinal que o YouTube, pelo menos, tá divulgando às vezes, né? E ele comentou, assim, no vídeo de dicas de configuração e tunagem. Nossa, cara, eu vi o vídeo aqui e não entendi nada. Aí eu falei assim, você viu o vídeo quantas vezes? Só uma. Meu ai, cara. É tipo assim, quando a gente vai estudar matemática e ver uma vez só uma aula, a gente não vai conseguir aprender. É o que eu falo sempre. Se você for... Eu faço assim, no caso. Quando eu quero aprender alguma coisa, pega, abre o vídeo de dicas de configuração de tunagem e fica fazendo lá, vendo o vídeo e fazendo a configuração. Se você fizer isso, pelo menos, umas 5, 6 vezes, vai chegar uma hora que você já fica padrão ali, já faz aquela configuração padrão, testa o carro, tá beleza. Já bota lá pra compartilhar e já era. Eu faço assim, cara, e tá dando muito, muito certo. Beleza, reta final, espero que tenha gostado do vídeo. Até a próxima, valeu!